Hoje, a palavra de Deus é para você que há muito tempo espera a tão sonhada vitória, que há muito tempo vem lutando e enfrentando as dificuldades que a vida lhe trouxe. Deus tem visto tudo o que você tem passado, tudo o que você vem enfrentando, todas as lágrimas que você tem derramado, lágrimas que você às vezes derrama escondido, para que ninguém veja e não fique preocupado. Mas Deus viu. O Senhor viu cada lágrima que escorreu no seu rosto. E assim como Deus restituiu a vida de Jó, Ele vai restituir a sua também. É chegada a hora. Deus ouviu o seu clamor. Deus viu quanto foi dura as suas batalhas, quão sofrido foi e está sendo a sua luta. E Deus dará ordens aos seus anjos que ajam ao seu favor. Neste momento, tudo aquilo que parecia impossível cai por terra, pois para Deus nada é impossível. E o que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O que Deus escreve, ninguém apaga. E Deus acaba de escrever uma nova história para a sua vida. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, Permanecer inabalável com a sua armadura, pois você já tem feito tudo. Agora, é Deus que irá fazer por você. E sua vitória virá de uma forma tão abençoada, que ninguém vai entender, nem você mesmo irá entender. Pois às vezes pedimos algo, e Deus dá sempre a mais do que pedimos, pois o Senhor sabe exatamente o que precisamos. O Senhor sabe exatamente o tempo para cada coisa. Nessa batalha, você nunca esteve sozinho. Tenha fé, tenha força. Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Alegre-se, guerreiro. As bênçãos de Deus estão sobre você. Creia, tenha fé, ore e agradeça. Por tudo que Deus tem feito por você. Por você ter acordado hoje. Por mais um dia na sua vida. A vitória de hoje não irá impedir novas batalhas de amanhã. Mas quem veste a armadura de Deus permanece inabalável. Quem veste a armadura de Deus, o Senhor lutará por ele. Por isto, vista a armadura e siga em frente. Se cair, levante. Se a pancada for forte, resista. Se sentir medo de atravessar o vale, lembre-se. Você nunca estará sozinho. Deus estará com você. E quem é ungido por Deus, ninguém toca. Deus pediu para eu ler uma mensagem para você. E ela diz assim. Tu que habitas, sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, Diz-lhe ao Senhor. Sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos. Contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele mandou que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conheço o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tripulação estarei com ele. Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Tenha força, meu irmão, pois com Deus a vitória é certa. Fica na paz. Creia, lute, celebre a sua vitória. Deus é contigo. E ela diz assim. Tu que habitas, sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus, em quem eu confio, é Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio, sua fidelidade e te serão escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Permanecer inabalável com a sua armadura, pois você já tem feito tudo. Agora é Deus que irá fazer por você. E sua vitória virá de uma forma tão abençoada que ninguém vai entender, nem você mesmo irá entender. Pois às vezes pedimos algo e Deus dá sempre a mais do que pedimos, pois o Senhor sabe exatamente o que precisamos. O Senhor sabe exatamente o tempo para cada coisa. Nessa batalha, você nunca esteve sozinho. Tenha fé, tenha força. Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Alegre-se, guerreiro. As bênçãos de Deus estão sobre você. Creia, tenha fé. Ore e agradeu-os ouviu o seu clamor. Deus viu quanto foi dura as suas batalhas. Quão sofrido foi e está sendo a sua luta. E Deus dará ordens aos seus anjos que ajam ao seu favor. Neste momento, tudo aquilo que parecia impossível cai por terra, pois para Deus nada é impossível. E o que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O que Deus escreve, ninguém apaga. E Deus acaba de escrever uma nova história para a sua vida. Em Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim, Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Hoje, a Palavra de Deus é para você que há muito tempo espera a tão sonhada vitória, que há muito tempo vem lutando e enfrentando as dificuldades que a vida lhe trouxe. Deus tem visto tudo o que você tem passado, tudo o que você vem enfrentando, todas as lágrimas que você tem derramado, lágrimas que você às vezes derrama escondido, para que ninguém veja e não fique preocupado. Mas Deus viu, o Senhor viu cada lágrima que escorreu no seu rosto. E assim como Deus restituiu a vida de Jó, Ele vai restituir a sua também. É chegada a hora, desça, por tudo que Deus tem feito por você, por você ter acordado hoje, por mais um dia na sua vida. A vitória de hoje não irá impedir novas batalhas de amanhã, mas quem veste a armadura de Deus permanece inabalável. Quem veste a armadura de Deus, o Senhor lutará por ele. Por isto, vista a armadura e siga em frente. Se cair, levante. Se a pancada for forte, resista. Se sentir medo de atravessar o vale, Lembre-se, você nunca estará sozinho. Deus estará com você. E quem é ungido por Deus, ninguém toca. Deus pediu para eu ler uma mensagem para você. Eu quero agradecer, Deus estará sozinho. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Tchau, tchau.